E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de E-Foot. Pô, vocês estavam com saudade do E-Foot, mano, né? Tô ligado, tô ligado que vocês estavam com saudade. Bom, se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Pra quem já é meu inscrito, tamo junto, já deixa o like, se inscreve no nosso canal. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. Se quiser também, ajudando, o Pix tá aqui, ó, ó, bem aqui, ó, PixCanalNegrete90, arroba gmail. Beleza, tamo junto? Então vamos lá pro game, porque parece que hoje nós temos algumas recompensas aí no jogo, tá? Então vamos lá pro jogo e já comenta aqui qual foi o jogador que você conseguiu tirar. Tamo junto? É nóis? Abraço! Bom, galera, a partir de agora vocês vão ter que assistir um vídeo comentado do Negrete. Olha só, até aqui nós temos azar nessa bagaça. Mas vamos lá, galera. Nesse momento eu iria mostrar o quê? Que eu tinha conseguido comprar o Messi, né, cara? Olha lá. Nosso Messi muito top, cara. Tinha 100. Mano, jogador muito bom, muito top demais. Recomendo, se você tiver alguma grana aí, pode comprar ele que vocês irão gostar muito. Também tava mostrando também o nosso garoto Ney. Garoto Ney que eu tirei aí naquela box, né, de alguns jogadores lá e acabou vindo ele, mano. De primeira, top pra caramba. A única coisa que eu não gostei dele é que ele cansa demais. Vocês podem ver ali também que eu tenho o Mbappé, mano. Olha só, Mbappé ali que ele chega no overall 100 no ataque. Excelente, um dos melhores jogadores do game, com certeza, na minha opinião. Eu acho até que é o melhor jogador do game. Tava mostrando também o meu controle novo de PlayStation 5. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco não, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que faz, né, pra estar jogando com ele no teu celular, no teu eFootball. É muito fácil, muito prático, mas... Esse daí eu vou ficar mais pra frente, beleza? E comecei ali a falar sobre os jogadores, né, cara, que a Konami tava falando ali, que ia nos dar, e algumas My Clubs. Eu não sei vocês, mas eu não peguei as minhas moedas My Clubs, as minhas 300 moedas My Clubs. Comenta aí se a Konami deu pra vocês as moedas. Pra mim, não veio, tá? Lembrando também que eu tenho ali, né, um contrato de 5 estrelas, né, um contrato selecionado. E eu mandei aí, né, falei pra vocês, se caso vocês queiram opinar, qual desses jogadores a gente deve pegar, né? Eu tô muito na dúvida aí, porque tem alguns jogadores bons aí, e eu tô muito na dúvida entre esse atacante ou lateral, ou até zagueiro também. Comenta aí qual é o melhor jogador. Vou ficar muito feliz com a tua opinião, beleza, galera? Mano, pra mim ali todos são bons, tá? Tirando aqueles últimos ali, que são 3, 4 estrelas, mas esses que são os últimos sempre nos surpreendem, né? Às vezes eu tenho até um melhor overall que algum jogador aí, por exemplo, 97, 98, né? Eu já peguei até alguns daqueles do Brasileirão ali, peguei o Arrascaeta, muito bom demais. Bom, nessa parte aí foi até engraçado, eu tava falando assim que a Konami dá muitas moedas pra gente, porém, a gente sempre acaba se lascando. Como assim, Negrete? Sempre nos dando jogador 3 estrelas. Vocês vão ver mais pra frente a sacanagem que a Konami fez com o Negrete, mano. É um negócio incrível, mano, incrível. Então, né, sem mais delongas, eu falei, vamos girar logo essa bagaça pro vídeo não ficar longo. E olha só que jogador incrível que o Negrete acabou tirando. Sensacional. Top demais. Mas eu tinha acabado de falar e olha só quem veio. Olha só quem veio. Olha só quem veio. Olha só quem veio. 3 estrelas. Graças a Deus a Konami sempre nos surpreendendo com os melhores jogadores no eFootball. É por isso que eu amo muito esse jogo. Tiramos aí um jogador que eu nunca vi na vida. É o Sousa. Sei lá se é assim que fala. O Sousa. Mano, que jogador horrível. Eu acabei vendendo aí porque, mano, não compensa ficar com esses jogadores no nosso time, tá? Então, eu acabei dispensando aí. Pra mim, não vale muito a pena não, tá? Então, eu falei, pô, naquela hora eu pensei, mano, vou gastar as minhas 200 MyClubs ali. Mas eu pensei, pensei, pensei. Falei, não, não vou gastar não porque deixa quieto porque, mano, essa box é muito difícil. Depois, eu falei assim, como a gente tem um giro grátis ali, né? Pô, a Konami nos presenteou. Eu falei, vamos ver qual jogador que eles vão nos dar, né? Aí, eu já tenho o lateral esquerdo, que é muito bom. E eu queria muito o Lampard. Ou até mesmo o... Como é que eu posso dizer pra você? O Del Piero, né? Falei, o Givin tá bom, né? Mas, eu não sei se a Konami tem ouvidos. Que eu falei, tomara que não venha o Givin. Meus amigos, vou deixar pra vocês. Vejam. É ou não é uma tremenda sacanagem da Konami, galera? Rapaz do céu. O Negrete deve estar com o bumbum cheio de cocô, meu parça. Por quê? Não dá. É sempre essas cartinhas horrorosas que a Konami nos presenteia, mano. Mano, eu não consigo entender, meu parça. Eu fiquei boladíssimo com essa carta. Apesar que o Givin não é de tão ruim assim, tá? Mas, a gente que é sempre o melhor jogador. Fazer o que, né, Konami? Você sempre nos surpreendendo. E eu li, cara. Até tirei sarro. Falei, caramba. Teve um inscrito que comentou assim. A Konami nos presenteia com uma das MyClubs para dar as incríveis... Os incríveis, né? Um jogador de três estrelas. E aconteceu exatamente isso, meu parça. Exatamente isso. E depois, galera, é o seguinte. Comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Vou ficar muito feliz com a tua opinião, com o teu comentário. Conta comigo, mano. Tá de sacanagem comigo? Eu vou te cobrir na pancada. Eu vou te cobrir na pancada, Konami. Quando aparecer lá que a Konami explodiu, vai colocar lá. YouTube explode a Konami. Caramba, meu parça. Não tem como, não. Não tem como. Galera, se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no nosso canal. Mano, que pack-up desgraçado. Lixo. Você é louco. Não tem como, não. Se inscreve no nosso canal. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Mano, muito sacanagem. Fiquem tanto com Deus. Forte abraço, galera. Falou. Fui. Sacanagem, mano. Vai se lascar. Fui. Legenda Adriana Zanotto